E aí, galera, beleza? Como vocês estão? Seus loucos da cabeça. Vocês estão de boa? Eu tô de boa. E você, amiga? Tô muito de boa hoje. Nós estamos de boaças, porque a gente é dessas, né, amiga? Eu falo, tô sabendo. E hoje estamos aqui unidas. Pra quê, será, amiga? Pra quê? Pra quê? É, pra trollar o louco da cabeça. Sim! A gente vai trollar, a gente vai trollar. Hoje estamos aqui pra trollar o louco da cabeça, o Mike, porque ele vive trollando a gente, né, amiga? Como de costume. Com certeza, mesmo. E a gente veio com uma ideia muito top, muito boa, que eu tenho certeza que ele vai ficar pistola, muito bolado. O que que eu e a Bruna tivemos a incrível ideia, amiga? Que a gente sempre tem, né, gente? Mais ou menos, normal, normal. A gente tem umas ideias que é maluca, assim, mas sempre dá certo. Ele sempre cai, assim, né? E a gente também sempre lê o comentário de vocês aí nos vídeos também. Então, se quiserem dar ideia, já comentem aí. Bom, mas pra esse vídeo, o que que eu e a Bruna pensamos? Vocês sabem, né, amiga? Nós sabemos também que o Mike, ele é muito, mas é muito ciumento com a gente, sabe? E ele é super profissional, ele não quer que ninguém se envolva e tudo mais, e blá, blá, blá. Tem aquelas baboseiras lá. E hoje, eu vou chamar o Ravanha, que já apareceu aqui sendo jurado de um vídeo de funk, né, Ravanha? Vem cá. É, você só me envolve em um clenco, hein? Não quero nem ver. É óbvio, né? A gente é dessas. A gente chamou ele, pra quê? Porque eu vou fingir que eu tô dando uns pegos no Ravanha. Meu Deus. Eu acho que ele vai ficar muito... Ó, se ele for bater em mim, você segura ele, eu não quero apanhar, não. Não, eu não quero apanhar, não. Tá doido? Tá com medo. Será, gente? Tá doido? Eu tô com medo mesmo. Eu tô brabo. E você, amiga, qual que vai ser seu papel? Gente, eu vou botar pilha no Mike. Vou começar a falar um monte de coisa na cabeça dele, que eles estão se pegando, que não botam a ordem na casa, entendeu? Que ser vergonha. Gente, eu vou deixar ele, ó, lascado. Pro Mike não desconfia nada, Ravanha, você vai ter o papel do quê? De chegar nele e começar a falar, tipo assim, ah, meu, eu tô pensando em pegar a Letícia, o que você acha e tudo mais, sabe? Meteu o Miguel? É óbvio que ele vai falar que não, eu acho. Será? Eu acho que sim, né? Ah, eu não sei, gente. Você já não meteu um socão, né? É, então. Tô com medo de apanhar. Imagina, gente. Não, não vai apanhar, não. Acho que não vai ser assim, não. Mas, bom, antes de começar essa trollagem, meu, se inscreva no canal, dá muito like nesse vídeo, né? É merecido. E, claro, segue a gente lá nas redes sociais com força. Bom, gente, e agora a gente vai esperar o Mike chegar, porque ele saiu, resolveu umas coisas lá dele. A gente tá esperando ele chegar aqui, pra gente começar essa trollagem, pro Ravanha ir lá, fazer a perguntinha pra ele, pra ele não desconfiar. Pra gente ver como que é que vai ser essa reação dele aí, galera. E antes disso, a gente já vai deixar as câmeras todas posicionadas, certinho, em cada cantinho da casa. Pra quando ele chegar, ele não se ligar de nada, que eu acho que ele não vai se ligar mesmo. Então, vamos esperar ele chegar, pra gente poder começar essa trollagem épica aqui do canal, né? A gente é desses. Bora lá. Dois mil anos depois. O Mike chegou, mano. Agora é hora da trollagem. Vamos ver se dá tudo certo. Então, vamos ver se dá, tchau. Beleza? Tranquilo mano. Beleza. Os meninos estavam dando trabalho pra você ir? Hã? Tá Nath, eu cheguei agora. Eu vou só fazer um negócio aqui no quarto. Ele acabou de chegar. Hã? Ele acabou de chegar. É? Peraí, rapaz. Vai lá. Ah, que eu queria falar um negócio com você mano, vamo lá. Cheguei. Chega aí meu querido, estamos juntos. Deixa eu ver aqui. Super bom. Nunca tinha vindo aqui no seu quarto? Hã? Não tinha entrada aqui não? Isso aqui é boca fofa. Da hora, véi. Ó, véi, tem uma sacadinha, pá. Ah, que massa. Uma amoeba. É gelada, né? É. Ô, você vai gravar já mano, que eu tenho compromisso. Não posso... Não, já já, véi. Não posso demorar muito, tá ligado? É. Não, já já. Ô, deixa eu falar pra você. O quê? Deixa eu ver, Tia, você não vai escutar. O quê? Sei lá mano, tava me olhando diferente lá embaixo. Ah, normal mano, Tia, você é simpática pra caramba. Será? Sério, ela é mal simpática. Não, eu vi que ela é legal, eu conversei com ela e tal. Gente boa, tá ligado? Com ela no vídeo do funk também, tá ligado? Você curtiu a nossa parte. Ah, vai falar que você não gostou. Duvida que não. Caralho. Não tem como não gostar, né, véi? Ela é gato, né, véi? Ela é gato, mas... Não é, véi, né? A gente trabalha, né, véi? Então... É, até, é. Se eu falar pra você que sei lá mano, tô meio afim de dar uma ideia nela. Mano, se você fala... Hã? Você é o décimo cara esse ano que fala isso pra mim. Tá louco, mas os caras pegam, não? Claro que não, mano, Letícia. Ninguém consegue pegar ela, mano. Ninguém nunca ficou com ela no vídeo, eu acho. Diz dela que tem um namorado, mano. Tá namorando? Ah, então nem vira tentar dar a ideia. Não, quer dizer, ela tem um ex. Eu tava pensando em dar uma ideia, sei lá, tá ligado? Vai que eu consigo alguma coisa, não vou perder nada? O quê que você acha? Ah, não sei nada. Se você quiser dar a ideia, pode dar a ideia, né? Não, mas tipo assim, eu preferi falar pra você, porque tipo assim, sei que é mais chegado dela, amigo e tal, de... sei lá, você ficar de cara comigo, bravo, tá ligado? Mas eu acho que tipo, que ela não vai achar ruim, sabe? Se você dá a ideia, mas também eu acho que ela não vai querer não. Mas e se ela não quiser? Vai morrer ou pra nós gravar os negócios juntos, tá ligado? É, vai ficar um negócio ruim, né? Se pegar e pedir pra ficar com ela, ela não querer, né? Mas e se ela quiser? Ah, velho, não sei, mano. Mas tipo, você acha que não vai atrapalhar nada nos seus vídeos, no negócio? É, acho. Sei lá, se por uma caso der certo. Não sei lá, mano. Só se você casar com ela e não deixar mais menino... Casar? Só que eu só tô, sei lá, só fiquei meio afim, eu vi que ela deu uma... Eu não ouvi você falando. Ah, que eu vi que ela olhou de um jeito diferente, tá ligado? Mano, se você quiser dar ideia nela, velho, vai que vai, mano. Mas você não vai ficar bravo? Você acha que não atrapalha em nada? Fica bravo por quê, mano? Sei lá, mano. Sei que é mais amigo dela. Eu tô dando conselho de amigo, você vai levar um fora. Você vai levar um fora dela. A menina é difícil, mano. Um monte de cara já deu ideia nela, tá ligado? Ele nunca pegou, mano. Entendi. Um monte de cara, velho. Um monte de cara mesmo, tá ligado? Ah, mas não custa tentar, né, velho? Vai que dá bom. É. Chama ela pra sair qualquer hora no Instagram, sei lá. Vou aproveitar que ela tá lá embaixo, tá ligado? Você vai fazer o quê agora? A Bruna tá junto, você vai dar ideia na frente da Bruna. Você tá louco? Ah, sei lá, vou conversar só, tá ligado? Normal. Você tá com coragem, meio meio louco. Ah, eu não vou perder nada ou nem o que eu vou tomar um não na cara. Você não acha? É, tem razão. Então. Você vai equalizar o PC aí? Vou, mano. Vou ver um bagulho aqui rapidão. Já eu tô descendo lá. Não, eu vou descer lá, mano. Mais de boa conversar com ela. Boa sorte. Boa sorte. Vai, ô. Depois desce lá. Tá, peraí. Já tô descendo já. Beleza. Você já fez sua parte lá em cima? Já fiz minha parte. Agora é com vocês. Vamos lá. Bom, amiga, agora é a tua vez de ir lá e meter pilha. Eu vou botar pilha, vou botar pilha. Vocês estão indo? Meu Deus. Enquanto eu e o Havanha vamos ficar ali perto da churrasqueira, entendeu? E na hora que ele descer aqui embaixo, a gente vai ensinar. Dê um beijo. Tá brincando? Enfim, bora lá. Vai lá, amiga. Com vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pós rincos para pegar um negócio. Nossa, ah, sei lá. Ficava um negócio acontecendo lá embaixo estranho. Tipo, tava sentada lá né. Um banquinho lá. Aí tipo, a Letiça chegou lá com o Havanha lá e ficou no cantinho lá. De repente, eles começaram a se catar lá. Você tá como? Tipo, sei lá. meu, daí eu peguei e fiquei olhando assim, né, eu falei, nossa, mas não tem nem vergonha de se pegar na minha frente e tal, tipo, aí eu peguei e levantei do banco, quietinha, sabe, entrei pra dentro assim, tipo, na muda, aí eu fiquei olhando lá pra ver se eles iam continuar, sabe, ou tipo, se eles estavam só zoando mesmo, aí tipo, meu, tá muito pesado o clima lá, de verdade, eu comecei a olhar pela janela lá, e, nossa, eles estão te pegando nervoso lá, Mike, ué, aí, tipo, eu fiquei, né, por quê? Estão se pegando como? Ah, estão se pegando, Mike, tipo, te agarrando lá, né? Tu tá zoando? Não, não tô zoando, ó, Mike, você acha que eu tô zoando? Agora, uma coisa eu acho estranha, né, você não coloca a ordem na sua casa, a casa é sua e você não coloca a ordem, você vai deixar isso acontecer assim mesmo, debaixo do seu teto, debaixo do seu teto, você vai deixar essas coisas acontecer. Ah, para, ele não tá com isso, não. Ah, não tá com isso, não. Ah, coitado, vai nessa. Deixa eu ver aqui. Fiquei de cara com isso, eu sentada lá e eles começaram a se encarar na minha frente. Vamos ver na câmera de segurança. Nossa, você tá calmo, né? Ahn? Você tá calmo? Por quê? Ué, porque eles estão se pegando lá e você tá aí. Eu quero ver aqui, você vai ver aqui. Você tem que ir lá, você tem que meter o louco lá e falar, o que é isso, meu? Você acha? Eles estão lá, meu, escatando. Ué, isso aí está lá no fundo mesmo. Eu falei, meu, eu falei. E o Jack tá lá? Vamos lá. Meu, eles estão, olha, eles estão ficatando pesadas. De verdade. Agora, uma coisa, eu, olha, falar sério pra você, você não faz nada, né? Você fala, ah, você fica com o falando e vai ter a TV, vai ter aquilo, né? Aí a Letícia está lá, fica atendo lá e olha o jeito que você fica aí. Coloca a ordem na casa, parece. Eu te falei, né? Que merda vocês estão fazendo? O que, véi? Então, eu falei, você tem que dar um beijo? Ué, o que que tem, gente? Achou que era... O que que é? Você achou que eu estava brincando na escola? Coloca, mano. Você vem aqui em casa, tem uma grande de maré, olha a chaveira, a menina. O que que tem a ver, mãe? Eu conversei com... Eu fui falar com você, véi. Pelo amor de Deus. Dá um beijo, você nunca viu um beijo? Falei com você, não falei? Pode dar um beijo, né? Sabe aquela hora que eu subi no quarto? Sim. Fui falar com ele sobre isso aí. E por que você está brava, então? É porque, sei lá, você nunca foi fácil desse jeito. Que fácil, mãe. A mãe chegou ali e falou, meu, queria pegar a Letícia, aquela dança funk, que é uma beleza. E você faz desse jeito? Você tem nem vergonha, né, mãe? Mas você falou que é de boa, foi, eu perguntei. Não, mas você é um homem, véi. Você tem que correr atrás da carne mesmo. Ah, nossa. Ô, Letícia, meu, Letícia, tem que manter a imagem boa pro canal, entendeu? Não. Mas você está chamando? Agora já pensou, você pega. Você está filmando isso. Então, não, mas não importa. Mas aí você vai e fica com o Havanha, aí chega a semana que vem outro amigo meu vem aqui e pede pra ficar com você, você aceita. Ah, mas, mãe, que eu perguntei, vai atrapalhar alguma coisa? Pô, não quero gravar com menina rodada, mano. Ué, meu filho, você já veio ficando com alguém? Agora fiquei com ele. É tudo amigo, vai pegar e ficar misturando. Ô, Jeque, sossega também, Jeque. Ué, meu, tem que rodar? Você está com ciúmes? Estou com ciúmes dentro da minha casa. Ah, eu te perguntei, mãe. Eu pegava o contato dela e saísse pro outro canto, se vocês querem fazer alguma coisa. Ah, pode perguntar antes, velho. Agora a Letícia fala, a Letícia fala que não fica com ninguém e o moleque aparece aqui do nada e ela pega o moleque. Você foi falar, então? É muita sapadeza. Você devia ter ficado quieto. É muita sapadeza, mas vocês dois, né? Você nunca beijou na boca? Mano, vocês tem... Vocês vão namorar? Vocês vão namorar? Não. E se namorar? E se namorar? Então, eu tô namorando, pelo menos, né? Já que tá aqui se pegando aqui... Pra começar a namorar, tem que dar um beijo, ok? Tá, eu quero... Então, um beijo aqui na minha frente. Ah, se a gente fez escondido, não dá pra você ver, né, pô? É. Agora vocês vão ficar com vergonha? Não, é com vergonha. O que é que tem de errado aqui, Bruno? Tá ciúme? Tá ciúme? Não tá acontecendo nada, ué. Tá acontecendo que você caiu na sua vontade! Ele tá meio espiriosa, meu Deus do céu. Pô, vocês me dão um susto, ó. Você acha, pô, o que é fazer por aí? Eu tô tirando aqui em casa aqui agora, eu vou no bordel, mano. Você não achou estranho aí perguntar pra você? Pô, muito estranho, mano. Eu achei mais estranho, eu venho se beijando ela, né? Eu falei, mano, ele conseguiu mesmo, véi. Ele só duvidou nessa capela. Ele fala que a Letícia paga de santo aqui e pega o moleque assim, fácil, mano. Rapaz, né? Logo, né? Pô, ia, mano, é isso aí, mano. Mas caiu, caiu, ficou bravinho. Você tá usando o meu clima, né, pra me trollar? Falei, vai ver, mano. Tá nervoso. Ficou bravinho, nervoso, com ciúmes, bolado. Falei que ia dar bom, não falei? Falou, e eu perguntei pra ele, vai ficar bravo? Não, ficou pistola. Tá vendo, né? Olha só. Bom, galera, vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês quiserem que a gente trolle o Mike de novo, 200 mil likes. É meta, hein? Isso daí, hein? Vocês conseguem. Vamos bater. E se bater 200 mil likes, a gente vai fazer uma trollagem. Eu e a Bruna, né? Coloca ele também junto. De biquíni, hein? Então, meu, bota o dedo nesse like. E é isso, a gente já foi pra cima lá, mó bravinho. Vamos encerrar. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.